Meio de transporte puro e belo. Leve-me até onde eu quero. Tá. Tem que dar certo. 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 Ben. Eve. Vamos entrando. Ben. 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 Vai até ficar muito cansada. É o velho treinamento da Cinderela, hein? É. Ela passou de madraça malvada pra vó malvada. Acho que não mudou muita coisa. Aí, Dizzy. Você cuidava da Ivy, não é? É. Eu dava um jeito nas tranças. Você tem alguma ideia pra mim? Ah, l...